E aí galera, eu sou o Critical e hoje tem tudo da DC aqui na loja E pra quem tinha comprado as revistinhas, né, vai ter a revistinha, acho que vocês viram essa notícia do Batman Em parceria do Fortnite e do Batman com o Fundação E pra quem comprou as primeiras revistinhas lá, que eram seis volumes O Batman Fortnite.0, por exemplo, se você pegasse as seis revistinhas Você pegava esse Batman aqui completo Então agora que veio o pacotão, pra mim pegar a Asa Delta que custa R$1.200, eu vou pegar ela só por R$300 Essa Mulher Gato que na época eu comprei só skin, agora veio o pacotão Então pra pegar a picareta e o gesto dela, eu pego só por R$300 também Assim como esse Batman aqui, que a Asa Delta vinha na revistinha E agora se eu for pegar skin, picareta, tela de carregamento, eu pego só por R$900 Então caso você queira aproveitar, isso aí é bem legal Tem um descontão, eu não vou pegar porque raramente eu uso esses itens Mas eu quis jogar com os itens da DC hoje Então eu fiz uma combinaçãozinha pra poder ter um pouco de cada coisa A Mulher Gato, que eu gosto muito mais dessa aqui do que as que vieram na HQ A mochilinha da Arlequina, picareta da Mulher Maravilha e capa do Batman Deixei esse rastrozinho de morcego, envelopamento acho que não tem ainda a DC Eu deixei esse aqui que é um dos meus favoritos, tá bom? Então bora lá que eu quero jogar com o novo rifle, cara Que arma boa, se vocês não viram o vídeo de ontem Eu testei ele, a gente não ganhou uma partida, mas eu testei ele Oh, que rifle top, cara Que arma foda de jogar Então bora lá, vamos ver o que a gente consegue fazer com a nossa Mulher Gato Mano, nossa Já tem uma arma aqui Nossa Nossa, sorte que ele era ruim Porque a arma dele tá na melhor caminho Morreu Eu não sei se eu procuro um shield Se eu busco o cara, véi Ah tá, ele vai ter shield aqui, tá bom Nossa, a shot Pega, pega, pega Obrigado Nossa Podia muito ter dado muito errado isso aqui, você não tem nossa Ele tem um azul, ótimo Vou até trocar aqui já Mano, que arma gostosa de jogar, cara Agora eu acho que a gente eliminou todo mundo aqui Dá pra gente farmar tranquilo, local Hum, aí P90 eu vou levar, hein Vou usar muito ele, mas eu vou levar P90 agora por enquanto Vou levar essa combinação aqui Hum, aí é bom, hein Nossa, agora o que que eu levo? Não, cara, eu vou forçar e vou levar assim, ó Vou levar essa combinação aqui Vou me forçar e vou usar bastante ele Hum, podia ter dado errado, hein Fiquei forçando eu matar com a arma Ah, eu não vou achar um shieldão aqui, né E vou fazer isso aqui, ó Quem matou o cara? Ah, matou Nossa senhora, que brilho Eu achei que ele tava meio rushando, cara E não era, por sorte Opa, tem mais gente ali Ah, o cara tá lá Aí tomou Nossa, tomou muito Não vai usar nada aí, não Tá, aí tava com pouca vida Decidindo arriscar Vou levar refrigerante Opa Nossa, essa arma é um Morre, cara Os cara não morre, mano Ele usa essa arma nojenta Lançador de onda de choque Tá totalmente fora de Da realidade casual, mano Você perde a graça Ah, que triste, velho Mano, os caras só sabem usar esse lixo desse item, mano A meiazinha que eu tava atrás É aquela ali, ó Não agora, eu acho O que os caras fazem? Só isso Me fala que graça tem essa, Joss Ah, o cara já foi lá pra casa Não, não tem Odeio esse item Odeio Tô revoltado Era pra ser divertido Tô revoltado Com esse item Cora, a lhama tem outro cara Ou ele tá só brigando com a lhama Ah, tá, entendi Ah, meu Deus Eu joguei uma cura no cara O cara tem um dourado Que ótimo Só que o cara tinha mais munição Porque eu tô sem Ah, o cara tinha munição pra caramba A gente tá bem pra caralho agora Mano, olha essa arma Ai, tem outro Tem um assassino atrás dele Nossa, o cara Nossa, morreu Nossa, eu acho que vai ter um nerf dessa arma Porque Porque tá na cara, né O porquê que vai ter um nerf Nossa, que dano cabuloso Não dá pra você fazer nada Isso é porque você tem que dar uma boa controlada Como é que fala No recuo da arma Se você atirasse mais livremente com ela Igual se você atira com a Scar Nossa, era muito mais fatal Será que vai ter um cara lá na Naquela paradinha lá Tá confirmando que não tem ninguém Ali tem Dois Olha isso É muito dano O cara tá morto Ah, ele vai morrer Cadê o trem que eu tava andando? O tubo? Ah Edita, edita Ah, ele usou o bagulho, né Tem mais ninguém aqui, não Tem um cara aqui, né Ainda, né Ah, não Não tem Isso aqui vai dar muito errado Odeio essa parede aqui também Se eu morrer pra esse cara aqui também Eu vou ficar triste, hein É só isso É só Briga e usa essa arma E briga e usa essa arma E... GG Nossa, ele tá muito morto Ah, eu errei fazer isso aqui Eu errei muito fazendo isso aqui Eu errei muito, na real Fazendo aquilo Não que deu totalmente errado, mas Man, olha só isso aqui É só isso aqui E... É só isso aqui É só isso aqui É só isso aqui Tá falando E... É só isso aqui Eu não sei o que eu faço aqui Tem movimento Hum, o cara morreu Ah Ah, eu morri? Não Ah, cara Ah, meu Deus do céu Espero que vocês tenham gostado Porque, cara, essa arma tá me passando Muita raiva pro lançador de onda de choque Acho que eu mais reclamei dela durante a partida Do que aproveitei o rifle Mas deu pra ver que o rifle tá bastante legal Eu ainda vou trazer uma vitória com ele Não foi hoje, mas espero que vocês tenham gostado da partida Tá bom? Seu casual tá muito louco, mano Tô jogando campeonato mundial, tá valendo bilhões aqui Porque não tem lógica que tá acontecendo com esse casual Mas se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Me ajuda bastante, tá bom? Grande abraço Bom restinho de final de semana Falou!